O nosso entrevistado durante a semana na Coluna Jiro Business, Antônio Cetim, sócio e presidente da incorporadora Cetim. O tema da semana, a indústria da construção civil. E hoje em especial debateremos temas relacionados à crise e as consequências da crise financeira e política para este setor. Mas antes disso, eu vou chamar uma importante reportagem que fala sobre o número de empresas que constituem a cadeia, números de empregos gerados e, não menos importante, o faturamento. Se você me permite, Cetim, eu vou chamar essa reportagem para que a gente possa debater o tema. Tem o teu aval? Óbvio, é importante. Obrigado, Cetim. Então vamos assistir. A cadeia produtiva da construção civil é formada por mais de 300 mil empresas, desde incorporadora construtoras, construtoras, fabricantes e comerciantes de materiais, até empresas de engenharia e arquitetura. Somente a construção civil gera 2 milhões e 300 mil postos de trabalho, um número que chega a 12 milhões, considerando os empregos indiretos. No ano de 2017, a cadeia produtiva da construção civil alcançou um faturamento de mais de um trilhão de reais, o que representa uma participação de quase 10% do PIB nacional. Do total do faturamento, pouco mais de 53% correspondem a obras e serviços de construção. Tá aí, Cetim. Uma cadeia constituída de aproximadamente 300 mil empresas, com uma representatividade da ordem de 10% do PIB. bruto. E não menos importante, uma grande geradora de empregos, onde os diretos e indiretos representam algo em torno de 12 milhões. Por isso a minha pergunta é tão relevante, Cetim. Como a atual crise política e também financeira vem afetando este setor? Eu diria que o pior da crise, a questão da insegurança, falta de perspectiva, falta de ânimo, né? Que às vezes é mais importante do que o próprio dinheiro no bolso para esse comprador comparecer. Então, parece que o cenário está desanuviando e a gente tem uma expectativa muito positiva, Sérgio. Eu acho que nós saímos do fundo do poço, eu acho que o mercado imobiliário começa a ganhar preço, os estoques começam a diminuir, caindo para um estoque regulador. É importante, ter o estoque é importante, não é? Para ambos os lados, para o cliente, para a empresa. Mas o setor está muito otimista. Eu acho que esse governo vem para, principalmente, incentivar o setor privado, vem com uma expectativa de criação de empregos e isso é fundamental para que os nossos empreendimentos tenham liquidez. Cetim, existe um ponto bastante relevante que afeta não só a indústria da construção civil, mas os demais setores da economia, que são as políticas públicas que assistem aos respectivos setores. No caso da construção civil, existiu uma crise denominada de distrato, um desentendimento jurídico que prejudicou em muitos setores. Isso, de fato, está resolvido, Cetim? Olha, já temos o marco regulatório. Eu trabalhei pessoalmente, incansavelmente, por alguns anos nesse projeto. Temos, está funcionando. É um projeto onde ele protege ambas as partes. É muito importante lembrar, Sérgio, que ele não castiga o cliente que precisa desistir do imóvel, não. Ele privilegia aquelas pessoas que querem um imóvel. Ele preserva o caixa das empresas que vai fazer aquele empreendimento. Então, a gente passou pelo pior momento de política, de economia, de falta de um marco regulatório e a gente vê agora um horizonte muito promissor. Estamos bastante otimistas. Cetim, disposto a promover aqui no Giro Business uma agenda positiva? A gente pode reafirmar em cima de informações que você já colocou. Somada a novas, que o mercado vive uma boa perspectiva que, de fato, as empresas estão otimistas com relação ao novo cenário econômico do país? Com toda certeza. As empresas estão ativando novos empreendimentos, comprando terrenos. Os preços de terrenos, infelizmente, começam a reagir. Isso tudo mostra que os empresários estão otimistas e que os clientes já começam a comparecer, o que traz para a gente mais segurança em colocar novos empreendimentos no mercado. E, como eu disse, o preço começa a ter tendência de subida. O melhor momento de comprar imóvel é agora, porque você tem financiamentos, você tem prazos de pagamento, tem estoque e o preço ainda é preço de antigamente. Então, temos, sim, quase que certeza absoluta de que algo bom vem pela frente. Feliz de promover na sua companhia você tinha uma agenda tão positiva, levando aos assinantes do canal, otimismo, perspectivas de um Brasil melhor, como de fato todos merecem. Na minha companhia, Antônio Cetin. Cetin, que é o sócio, fundador e presidente da Cetin incorporadora.